Música Nessa vida cada um tem o seu papel, cada um tem sua história, amores, desencontros, paixões, loucuras. E a vida é uma paixão, uma louca paixão. Paixão que encontramos em cada detalhe de nossa história. E o nosso encontro hoje é mais que um detalhe, é um exemplo das paixões. O papel de cada é louco, eu sou louco por você. O papel de cada é louco, eu sou 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 louco. O papel de cada é louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco. O papel de cada é louco, eu sou louco. O papel de cada é louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco. O papel de cada é louco, eu sou 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 louco. De portas as paixões, eu e você, fogo no olhar. E você, fogo no olhar. O amor Onde as teus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei no sol sem o seu amor Agora é a hora de se dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não sei lidar Se você se lhe der, se você se lhe der Se você se lhe der, se você se lhe der Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não sei lidar Se você se lhe der, se você se lhe der Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Na eternidade, amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Se você se lhe der, se você lhe der, se você se lhe der, sei ir Eu morro adindo Minha alma e minha chante Coração independente Por você cobre o peito Ouvindo os teus segredos Te tiraram desse seguro Seria mais que um caminho Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Longe do chão Tirei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Longe do chão Tirei os teus pés Nas asas dos sonhos Rumo ao teu coração Longe do chão Se entrega pra mim A palma em meu corpo A palma em meu eterno A palma em meu coração Vai se entregar pra mim A palma em meu coração A palma em meu coração E aí